Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Caio Rangel, ele que é um caso igualzinho do Guzmã, só que assim, ele que cobra uma reativação de contrato com a Raposa a respeito de mais de 7 milhões de reais que o Cruzeiro já faturou, né, e caso passe hoje na Copa do Brasil, falou que vai ser muito importante para a sequência da temporada, a escalação para esse duelo de hoje contra a Juazeirense, além de um valor milionário que o Ezequiel, ex-jogador do Cruzeiro, está cobrando da Raposa na Justiça. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Muito obrigado a todos por terem passado assim essa marca de 23 mil inscritos, só tenho a agradecer a todos vocês, valeu demais! E tem 3 salves para mandar hoje, o primeiro é para o Frederico Leandro, mandar um salve para ele, e para o filho dele, o Nicolas, valeu demais vocês dois! O outro é para o Natan, que pediu um salve ontem também, no vídeo que eu postei de noite, um salve aí para você! E o último para o Samuel Lima, que foi o primeiro a comentar no vídeo de ontem, beleza? Então aqui, já deixa embaixo o seu comentário, porque eu acho que eu só vou fazer vídeo amanhã mesmo, que vai sair às 11 horas, porque 7 horas já tem jogo do Cruzeiro, acho que se eu postar 6 horas, 6 e pouco, não vai dar muito bom, porque todo mundo já vai estar focado nos jogos que vai ter na Copa do Brasil agora, e assim, nem vai ter muitos assuntos, só se for ali depois do jogo e tudo mais, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o caso do Ezequiel, onde já na tarde dessa última quarta-feira, surgiu essa notícia de que o Cruzeiro vai ter que pagar mais do que 1 milhão e meio de reais para o jogador. Isso contando várias coisas, porque o Cruzeiro deixou de pagar muitos dos direitos que o jogador teria, como por exemplo aqui, só para vocês terem uma noção, salários atrasados, FGTS, direitos de imagem, e além disso, a rescisão de contrato dele, que ele tinha mais um mês de contrato quando saiu aqui da Raposa. E ainda estava na gestão do Wagner Pires, naquela época que o Cruzeiro estava muito mal, na época de rebaixamento, então assim, já era bem óbvio, acho que o Ezequiel já sabia que uma hora ou outra teria que levar o Cruzeiro na justiça. Nem falo que é culpa do jogador, ingrato, algo do tipo, porque foi o Cruzeiro que não pagou o atleta, e assim, esse valor de 1 milhão e meio de reais, que já está incluído juros, então poderia ter evitado um valor tão alto como esse, mas enfim, o Ezequiel que chegou lá naquela reta final de Brasileirão de 2019, chegou vindo do esporte, foi mais uma tentativa de tirar o Cruzeiro do fundo do poço, mas que acabou não dando muito certo. Por aqui, ele disputou 14 partidas, não marcou nenhum gol, contribuiu com uma assistência. Eu via ele como um bom jogador, naquela época ele tinha apenas 21 anos, e que só não deu certo porque muita pressão em cima dele, e foram apenas 14 jogos já na Série A, ou seja, não teve um estadual para se adaptar, que eu acho que se tivesse, teria sim bem mais potencial aqui no Cruzeiro. E a Raposa que também pagou algo próximo de 2 milhões de reais pelo seu empréstimo, então já foi bem alto, né? Porque assim, ele estava indo muito bem lá no esporte, foram 30 partidas, 4 gols marcados, e o Cruzeiro chegou a esse acordo com o Botafogo, que detinha os direitos autorais do jogador, porque a Enel poderia ter voltado muito bem para o Botafogo, e acabou indo para o Cruzeiro, e o Botafogo que naquela época estava lutando também para não ser rebaixado, beleza? Mas o assunto que eu queria compartilhar aqui com vocês é a respeito da escalação para o jogo de hoje contra a Juazerense. Partida que será realizada lá na Bahia, compromisso fora de casa, e o jogo será às 19h pelo horário de Brasília, ou seja, às 7h. Pelo menos assim, um horário melhor do que aquele último que foi na quinta-feira, às 4h30, um horário bem mais ou menos, e agora às 7h já fica com mais cara de Copa do Brasil do que Brasileirão. E o Juazerense que joga muito bem dentro de casa, para vocês terem uma ideia, nos últimos 50 jogos que ele jogou dentro de casa, foram apenas 5 derrotas, então um número muito bom, e esses números foram praticamente nos últimos 1 ano e 9 meses, que é a base do time até hoje, poucos jogadores deixaram o clube desde então, ou seja, é uma equipe que tem uma tradição de jogar muito bem dentro de casa. Não acho que vai ser um jogo fácil para o Cruzeiro, até, como eu disse, já no pós-jogo contra a Juazerense. O Cruzeiro teria que fazer pelo menos uns 2, 3, quem sabe ter feito 3 ali, poderia até poupar jogadores para esse jogo, deixar um time mais mesclado, mas para essa partida o Filipe Conceição está certo, e realmente tem que ir com força máxima, que não vai ser uma partida fácil. O Cruzeiro que vai ter o Fábio no gol, lateral direito o Raul Cáceres, a zaga mais uma vez com o Everton e o Ramon, o Everton titular porque o Josep não pode jogar a Copa do Brasil, assim como o volante Flávio, beleza? Na lateral esquerda o Matheus Pereira, dupla de volantes o Adriano, que volta para o time, porque o Flávio não pode jogar, porque já jogou a Copa do Brasil pela América, do lado dele vem o Rômulo, de meia mais uma vez o Rafael Sobis, vamos ver o que ele vai fazer nesse jogo, na ponta direita o Bruno José, na esquerda o Ailton, e centralizado mais uma vez o Guilherme Bisoli, que é a esperança de gols para o Cruzeiro nesse jogo. O Guilherme Bisoli que foi o autor da assistência para o gol do Bruno José, que foi muito importante para dar uma segurança no placar, pelo menos, porque se o Cruzeiro fosse com um jogo empatado para esse jogo, eu acho que seria bastante complicado. E até espero, assim, que o Cruzeiro fique um pouco mais secuado mesmo, normal, porque a Juazenense uma hora ou outra no jogo vai querer sair mais para o ataque, até porque eles não estão com resultado a favor. Então, eu diria que se o Cruzeiro souber aproveitar bem esses contra-ataques, assim como foi em vários outros jogos, que o adversário tinha que sair para o jogo, o Cruzeiro acabou se dando muito bem, e espero que isso possa acontecer hoje, beleza? E vocês, quanto que acho que vai ficar essa partida diante a Juazenense? Deixa aqui o seu palpite nos comentários, porque quem acertar, eu vou mandar um salve para o próximo vídeo, que vai sair sexta-feira, às 11 horas, beleza? Então, já deixa aqui embaixo, que você vai ter essa chance de aparecer aqui no canal. O penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do atacante Caio Rangel, que foi contratado pelo Cruzeiro lá no final de 2017. E assim, a Raposa tinha firmado um pré-contrato com o atacante, que viria de empréstimo junto ao Cagliari, da Itália. E assim, diferentemente daquele caso do Guzmã, onde o Cruzeiro pede para a FIFA reconhecer esse acordo, aqui é o inverso, no caso, o Caio Rangel, que cobra na justiça um pouco mais do que, dois anos e meio já, esse reconhecimento de vínculo junto à Raposa. Que ele chegou assim, para jogar aqui no Cruzeiro, jogou apenas dois jogos pela equipe de base, e depois disso, rodou por vários clubes, igual o Criciúma, que ficou lá um ano emprestado pelo próprio Cruzeiro, até não ter mais nenhum tipo de vínculo, mas ficou esse passado do Cruzeiro ter assinado um vínculo com o atleta, e não ter efetivado essa compra. Para vocês terem uma noção, o valor da causa inicial, ou seja, esse valor deve estar muito maior nos dias de hoje, lá em 2018, quando ele entrou com o processo, foi de 3 milhões e 300 mil reais, valor gigantesco, que uma hora ou outra vai acabar sobrando para o Cruzeiro, infelizmente ter que pagar. O Cruzeiro iniciou as conversas com o jogador, quando ele ainda estava lá no Cagliari da Itália, e naquela época era o Gilvan de Pinho Tavares, que era o diretor, e como ele só iria chegar à Raposa em 2018, já no comando do Wagner Pires, acabou não tendo nenhum tipo de reconhecimento, e ele nem deu moral para esse pré-contrato que o Cruzeiro tinha assinado, e assim, ficou por isso mesmo, mas uma hora ou outra essa bomba iria acabar explodindo. Esse jogador, o Caio Rangel, que é muito promissor, já teve várias convocações para a seleção de base do Brasil, quando chegou no Cruzeiro, até tinha uma expectativa dele jogar, nem que seja inicialmente no time de base, e eu acho que o Cruzeiro até perdeu, porque poderia ter dado alguma chance para o atleta, que depois disso também caiu bastante de nível, mas naquela época estava indo muito bem. Ele que foi revelado pelo Flamengo, passou mais do que dois anos lá na base, juntando assim, a partir do sub-18 até o sub-20, antes de ir para o futebol italiano. Atualmente ele ainda é bem novo, possui 26 anos de idade, e o último paulistão disputou pelo Santandré, onde ele fez oito partidas, marcou um gol, e contribuiu com uma assistência. E o último assunto desse vídeo, é respeito da premiação da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro até esse momento, já recebeu 4.2 milhões de reais, por ter avançado nas fases, contra o clube lá da Roraima, no caso, São Raimundo, depois avançou contra o América de Natal, e agora contra a Juazeirense, se o Cruzeiro pelo menos empatar no jogo de hoje, e conseguir essa classificação para as oitavas, serão mais 2.700.000 garantidos nos cofres da Raposa. Que aí se for juntar esses dois valores, vai dar algo próximo de 7.300.000, se você for pegar, e o Cruzeiro avançando para as oitavas, mesmo sendo eliminado, ganharia uma premiação. Então assim, garantido mesmo, o Cruzeiro já teria uns 8 milhões de reais, somente de Copa do Brasil, caso avance hoje. Então, um valor interessante demais para o Cruzeiro, porque diferentemente de cotas de TV, de patrocínio, que o Cruzeiro, na maioria das vezes, vai recebendo ao longo dos meses, ou somente quando acabar o campeonato, a Copa do Brasil, à medida que vai avançando, já recebe esse valor, que não tem nenhum tipo de atraso, ou algo do tipo. Esse valor de 2.700.000, que vai ser muito importante, para colocar até os salários próximos, em dia, né? Porque não está, você vê que ainda tem quase 2 meses e meio, quase 3 de folhas atrasadas, o Cruzeiro paga tipo 10, 20% do mês, que fica deixando os outros atrasados, que isso não pega bem dentro do clube, né? Bem óbvio. Então, avançando assim na Copa do Brasil, a chance disso ficar no passado, desses negócios de salários atrasados, tem grande chance de acontecer. E nas oitavas de final também, se tiver um pouco de sorte no sorteio, pegar um time relativamente mais fácil, seria até melhor para a Raposa, que antes o Cruzeiro poderia pensar em ganhar título, eu penso que é mais importante ir avançando de fase em fase, mais olhando no dinheiro mesmo, do que depois pensar, nossa, para que avançou isso tudo, foi nas quartas de final, mas pelo menos já vai ter colocado ali, a quarta de final, pelo menos 15 milhões de reais no bolso, valor extremamente interessante, que só para vocês terem uma noção, esse valor médio, é o que o Cruzeiro conseguiu com vendas de jogadores no ano passado. Mas enfim, e vocês acham que o Cruzeiro vai conseguir avançar hoje e acham que pode chegar até onde nessa Copa do Brasil? Lembrando que o América, que também estava na Série B no ano passado, chegou nas semifinais da competição, isso que se o Cruzeiro conseguir, seria bom demais, até porque significaria que o time estaria bem na Série B, pelo menos estaria bem entrosado, e avançando assim nessa fase, teria um reconhecimento gigantesco, um cenário nacional novamente, seria muito importante para o Cruzeiro agora, e também colocaria mais do que 23 milhões de reais nos cofres, o que seria bem interessante, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora, eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês, uma no lado direito, sobre o zagueiro Kaká, e como que ele está indo lá no futebol do Japão, que possivelmente vai render alguns milhões para o Cruzeiro, vou deixar aqui no link. e aí e aí e aí Obrigado.